Boa tarde pessoal, estamos aqui no município de Branquinha, no estado de Alagoas, a 80 quilômetros de Maceió Estamos aqui no interior chamado Cabeça de Porco, vou mostrar aqui para vocês uma coisa bonita aqui Vamos para cá, mostrar aqui um negócio bonito para vocês, o interior, como é a vida do sítio Agora um pouquinho para ficar muito bem A água é um pedaço de diabo até . . . A água derrubou E a Eta? 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 E aí a Eta? A Eta? Ninguém vai ver você. É uma conta que tem mais de mil anos. Desfeita, cara. Quantos anos que caiu, né? Dois mil anos que caiu. Ninguém que caiu ia passando aqui. Não, vem pra cá pra tu contar. Vem pra cá. Conta como foi que aconteceu. Isso foi no ano de... Vem pra cá. De 76. Vem pra cá. É pra tu contar na frente da câmera, Tonho. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vai pra lá, Tonho. Não tá indo, não. Vem pra cá. Aí deu uma cheia. Nessa época eu tava viajando aí. Tinha que passar por essa ponta. Porque antigamente só passava nessa ponta aqui. Aí eu vinha merinjeiro. Isso aqui tava uma cheia subindo tudo de água. Subindo nessa ponta de água. Na hora que ia passando, a água veio, pegou com força mesmo. Aí derrubou essa parte aqui. Já ia naquela. Derrubou aquela, passou naquela. Quando eu terminei, a água levou. Vamos pra cá. Quer dizer que... Quando tu tava em cima dessa aqui. Que a água ali derrubou essa, você pulou na outra. Não, eu já ia. Terminando de passar. Aí quer dizer que... Era você passando e caindo. Era passando e caindo. Caiu o resto. A água ali derrubou. Rapaz. Tem a cadeia estourada. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vocês viram aí pessoal. Ele tá dizendo que quando ele ia passando aqui. Que caiu essa parte aqui. Ele passou pra outra. E vamos mostrar aqui. É lógico. O negócio aqui. E ele ia correndo muito. Em cima de 200. Mais ou menos. Ó. Quando ele passou aquela. Pulou nessa daqui. Essa daqui caiu também. Foi. Foi. Aí você saiu passando. Vem pra cá. Vem pra cá. Foi. Estou vendo a você rapaz. Essa outra também. Caiu também. Essa aí. Ela caiu nem eu passando. E ele ia em cima dos 200. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Meu Deus. Meu Deus. Aí não vai passar nessa água não. Calçado. Foi. Tá vendo aí. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí quando eu sair ali. Mas você tem que olhar pra cá. Pra povo olhar pra sua cara. Quando eu passei a última. A ceia levou. A gente tá sentindo. Ficou só aqui lá. Só ficou assim. Que tava. De que navio. Mas quem ela tivesse de banda. Vocês tão ouvindo né. Vocês vão deixar o comentário de vocês. Pra ver se tu ainda tá falando a verdade. 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 Pode passar o pessoal da cidade de Minha União. Que não fosse que isso aqui. Vai pra que coisa que eu tenho hoje. Isso aqui ó. Tonho. Vai mais pra lá. Lá. Dentro dessa. Não vai aí. Vai passar por dentro da água. Pessoal. Aqui é um lugar muito bonito. Lugar maravilhoso. Aqui se chama. Cabeça de Porco. O nome desse lugar. Manicípio de Branquinha. Aqui. A oitenta quilômetros que passa é ó. Município. Não é Manicípio. Já tá com o meu Linguajá aí. Pão ficar na água aí. Aqui é muito legal. Bem-vindinho. Tá próximo amigo amigo. Dá pra ficar luz. Pão ficar luz. Vem. Fala pra lá. Vem pra lá. vai pra aqui pessoal, como é lindo aqui mostra ai esse pé mas se o senhor pisar isso, o senhor afunda isso aqui é que cria pessoal, em cima da água aqui é água, aqui é barondesa aqui chama barondesa só pra vocês verem, vai pra cá vou abrir um pouquinho aqui pra você mostrar aqui olha pra aqui, o que é a água que tem aqui vamos pra cá olha pra ai que maravilha remonte a pedra a maravilha aqui pessoal a pedra aqui é uma beleza a gente tem que ir aqui com o peixe olha pra cá a pedra tem uma rapada boa para a gente ler a fada aqui olha pra aqui pessoal olha coisa linda coisa linda aqui pensa num lajeiro de pedra legal pensa num lugar nota 10 pra gente fazer um churrasco aqui é? aqui é de primeira aqui é toque de linha de primeira mesmo aqui a sombra aqui tem a vontade pra gente ficar de boa aqui assar uma costela de boi, uma costela de porco, uma bisteca uma rabada de porco uma rabada de porco aqui é de primeira olha pessoal tá quanto minuto esse vídeo? 8 e 30 é isso ai pessoal pra vocês verem aqui a bonitinha que tem aqui vocês gostaram do lugar gostaram do vídeo vocês se inscrevem ai meto o dedo ai meto o dedo ativa o selinho ai e compartilha ai dá uma força a gente ai tamo junto ai valeu tchau